Música Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 7 de novembro de 2013. Prefeito Fernando Haddad sanciona a lei que isenta moradias populares de pagamento do IPTU. Pela lei, quem compra terrenos para construção de moradias populares direcionadas para famílias de baixa renda e quem possui imóveis novos com valor venal abaixo de R$ 160 mil estará isento do pagamento do imposto. Pelo projeto serão beneficiados com a isenção de IPTU imóveis adquiridos por meio do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, pelo Programa de Arrendamento Residencial, o PAR, e residências compradas através do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto aprovado pela Câmara Municipal já previa isenção do imposto a todos os imóveis com valor venal igual ou inferior a R$ 90 mil. Já o reajuste do IPTU, que vem causando polêmica, por enquanto está suspenso por decisão judicial. Pesquisa MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, mostra que, independentemente do candidato, a presidente Dilma Rousseff seria reeleita. Em um primeiro cenário, Dilma aparece com 43,5% das intenções de voto, seguida por Aécio Neves, do PSDB, com 19,3%. Em terceiro, vem Eduardo Campos, do PSB, com 9,5%. Em um segundo cenário, o Instituto substitui Eduardo Campos por Marina Silva. Neste, Dilma aparece com 40,6% dos votos, contra 22,6% de Marina, que se aliou ao PSB. Aécio Neves ficaria em terceiro, com 16,5%. Em um eventual segundo turno, Dilma venceria os três candidatos. Dilma teria 49,2% contra 17,5% de Eduardo Campos. Contra aécio Neves, Dilma venceria com 46,6%. O Tucano teria pouco mais de 24% dos votos. Na disputa com Marina, Dilma venceria com pouco mais de 45%. Marina teria 29,1%. O Instituto ouviu 2.005 pessoas entre os dias 31 de outubro e 4 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto MDA também fez uma pesquisa que mostra que mais de 90% dos brasileiros rejeitam a atuação dos black blocs em protestos. De acordo com o levantamento, 93,4% dos brasileiros rejeitam a atuação dos manifestantes mascarados, os black blocs, nos protestos de rua. Nos últimos meses, São Paulo e Rio de Janeiro registraram casos de vandalismo e depredação durante manifestações. Para mais de 91% dos entrevistados, a tática usada pelos black blocs não é legítima. Apesar de rejeitar a atuação desses manifestantes, a maioria dos entrevistados defendeu o direito da população protestar. Pelo segundo dia consecutivo, acaba sem acordo reunião entre representantes da USP e alunos. Os estudantes afirmam que não vão deixar o prédio da reitoria. Ontem, em assembleia, os estudantes decidiram que vão continuar no prédio, que foi invadido no último dia 1º de outubro. Muitos afirmam não reconhecer a validade da decisão judicial, que no início desta semana determinou a imediata reintegração de posse do imóvel. Os alunos querem a aprovação de eleições diretas para os cargos de reitor e vice-reitor da universidade. Em nota, a reitoria afirma que desde o começo da greve foram feitas seis reuniões de negociação. Amanhã o tempo finalmente abre e a temperatura começa a subir. A tendência é de que o fim de semana seja quente aqui na capital paulista. Vamos à previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A temperatura volta a subir em São Paulo nesta sexta-feira. E a associação entre calor e alta umidade provoca pancadas de chuva à tarde e à noite na maior parte do estado. No centro-oeste, máxima de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 29 em Bauru. E no sul e leste paulistas, a previsão é de chuviscos pela manhã e temperatura ainda amena. Máxima de 25 graus no litoral. Amanhã na capital, sol entre nuvens, máxima de 26. No sábado, sol brilha com mais força e a máxima sobe para os 30. E no domingo, podem ocorrer pancadas de chuva, mas faz calor com máxima de 32 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Uma aposta de Mauá na Grande São Paulo levou sozinha o prêmio da Mega Sena de 80 milhões e meio de reais sorteado ontem. Foi o maior valor oferecido pela loteria neste ano. Os números sorteados foram 04, 06, 11, 24, 45 e 48. Ações do Twitter estreiam na Bolsa de Nova York em alta. A oferta pública inicial das ações do microblog é a maior do setor de tecnologia desde o IPO do Facebook no ano passado. O preço inicial das ações havia sido definido em 26 dólares, mas elas começaram a ser negociadas a 45 dólares e 10 centavos. A empresa, com sede em São Francisco, na Califórnia, chegou à Bolsa valendo mais de 14 bilhões de dólares. Criadora da hashtag, a rede possui 215 milhões de usuários em todo o mundo e chega a receber por dia meio bilhão de tweets. A personagem mais famosa de Maurício de Souza completa 50 anos e vai tomar conta das ruas de São Paulo. A partir de amanhã, a cidade receberá 50 esculturas da baixinha dentuça mais famosa do Brasil. Artistas plásticos escolhidos por Maurício de Souza fizeram releituras da personagem que ganhou novas cores e roupas que vão além do famoso vestido vermelho. As bonecas, feitas em fibra de vidro, ficarão expostas em pontos turísticos, bancas de jornal, parques e céus até o dia 8 de dezembro. Acontece até domingo em São Paulo a maior feira de bicicletas da América Latina. Esta é a maior feira de bicicletas da América Latina. Começou hoje, vai até o dia 10. Nós pegamos aqui algumas novidades para mostrar para o público de casa. Entre elas, esta bicicleta tem um laser, olha só, que cria uma espécie de ciclofaixa ao redor aqui. Eu vou conversar com o William Andó, que é diretor da empresa, para saber, William, por que este sistema de laser aqui? Isso aqui é um sinalizador, porque o ciclista tem que sempre pensar em sua segurança. E segurança é mostrar-se visível para os carros e para os motoristas. Então, temos este sinalizador com cinco LEDs e com dois faixos de lasers. Ou seja, à noite, principalmente à noite, esta ciclofaixa laser vai dar uma referência para o motorista de distância em relação ao ciclista, dando então mais segurança ao ciclista. Música acontece no sábado em São Paulo, o festival Planeta Terra, no Campo de Marte. Entre as atrações está a cantora Lana Del Rey. Ainda há ingressos disponíveis entre R$ 150 e R$ 300. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite, no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Tchau.